Agora já é possível você fazer um curso de violão completo com menos de 100 reais Entra no primeiro link da descrição e aproveite a promoção do Fórmula Violão O curso de violão mais completo com preço justo da internet Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu vim ensinar pra vocês Supera da Marília Mendonça E antes de começar o vídeo já deixa o like, clica no gostei que é muito importante Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações, beleza? Pra tocar essa música hoje a gente vai usar 4 acordes bem fáceis E duas batidas também bem fáceis Eu vou estar usando o capotrache na segunda casa, porém não tem necessidade alguma Você consegue tocar a música normal sem o capotrache, tá? Mas caso coloque o capotrache, essa vira sua primeira casa, essa segunda, essa terceira e por aí vai, beleza? Então primeiro eu vou estar tocando e depois eu ensino pra vocês Lembrando que eu sempre deixo tudo certinho na descrição do vídeo Tanto batida em forma de setinha, nome de acorde, a cifra que é a letra com os acordes Vai estar tudo certinho pra vocês na descrição do vídeo, beleza? Tá de novo com essa pessoa? Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar A música fica basicamente assim Bem fácil de tocar E agora eu vou estar passando os acordes pra vocês Logo após eu passo a batida Galera, os acordes que a gente vai usar nessa música Será o seguinte, ó Eu vou ensinar sem o capotracho, tá? Que a maioria da galera não usa Então bora lá A gente vai usar o dó com nona A gente vai usar o ré com nona O mi menor com sétima O sol E o lá menor Todos acordes fáceis Nenhum tem pestano Então tá bem simples de tá tocando, tá? Então bora lá que eu vou ensinar um por um pra vocês Pra você fazer o dó com nona Basta você colocar esses dois dedos Nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quarta corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na quinta corda da terceira casa Então dó com nona Esses dois dedos vão nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quarta corda da segunda casa E esse dedo aqui na quinta corda da terceira casa E esse é o dó com nona Beleza? O próximo acorde é o Ré com nona E como você vai estar fazendo o Ré com nona? Você vai colocar esse dedo aqui na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na segunda corda da terceira casa E esse é o Ré com nona, beleza? O próximo acorde é o Mi menor com sétima E como você vai estar fazendo o Mi menor com sétima? Você vai colocar esses dois dedos na quarta e quinta corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na segunda corda da terceira casa Beleza? O próximo acorde é o Sol Ele é bem parecido com o Ré com nona A gente vai colocar os dois dedos nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quinta corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na sexta corda da terceira casa E o último acorde é o Lá menor E como você vai estar fazendo o Lá menor? Você vai colocar esse dedo aqui na segunda corda da primeira casa E esses dois vão na terceira e na quarta da segunda casa Beleza? E esses são os acordes que a gente vai usar na música toda E agora eu vou estar passando a batida pra vocês Que tá bem fácil e bem simples também, tá? A gente vai usar duas batidas E vai ter uma variaçãozinha bem fácil também Pra vocês poderem estar fazendo e a música ficar legal A gente começa a música assim, ó Tá de novo, tá de novo, tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Como que vai ser essa batida? Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Cima Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Cima Tá? E essa é a batida da primeira parte pré-refrão, tá? Que vai até aqui, ó Vai até que te usa e joga fora e depois a gente entra no refrão, tá? Então essa batida é só você colocar no ritmo, ó Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora E aí a gente já entra no refrão Que a batida vai ficar o seguinte, ó Para de insistir, chega de se iludir Que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Superar Se ele não te quer A batida em si, ela é só baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Mas toda hora que eu vou trocar um acorde Eu faço uma coisinha diferente, ó Prestem atenção, ó Para de insistir, chega de se iludir Eu faço isso, ó A gente sempre termina pra cima e começa o acorde pra baixo, tá? Então, por exemplo, ó Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Só Se você não conseguir fazer isso, você pode fazer só a batida baixo, cima, cima Mas é legal você fazer a batida baixo, cima, cima E quando você for trocar de acorde, você Trocou, tá? Então, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete Vocês viram que eu faço Faço a batida normal E na hora que eu vou quase trocar de acorde, eu faço Tan, 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 tan E aí eu troco, tá? Então, ó Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam que vai estar tudo certinho pra vocês na descrição É isso, um grande beijo E até o próximo vídeo